Fala aí galera, estou apanhando um pouco aqui com o celular, mas eu não poderia deixar de fazer essa mensagem aqui para o meu canal, parabenizando a todos os meus amigos, os professores que acessam o meu canal, que curtem as minhas ideias. Eu quero deixar um abraço muito grande a todos vocês e desejar que esse dia de hoje de felicitações se repita para todos os outros dias do ano e que a gente não perca a esperança de que coisas boas virão, de que a gente vai melhorar, de que a profissão um dia vai ser valorizada como ela deve ser e que a gente tenha também esse respeito de nossos alunos e também dos pais dos alunos. A gente sabe que esse respeito tem que vir de casa, então eu desejo a todos nós sempre aquela esperança de que vai melhorar e que também que a gente faça a nossa parte, o principal, não adianta nada a gente ficar esperando que melhore e nós professores também não fazemos a nossa parte. Então é isso, um ótimo dia dos professores a todos e até o próximo vídeo.